O que é o Evandro Rogério Romano? É um reconhecimento, se está num jogo desse é porque vem trabalhando direito. E olha a bolinha, dando o ar da graça a primeira e a falta no Williams. E o Petkovic fazendo a cobrança, o levantamento, o toque de cabeça na trave do Álvaro! Incrível! O Petkovic botou, parecia que estava botando com as mãos. O Álvaro subiu, mesmo marcado pelo Chicão. No pé da trave, por pouco, não sai o primeiro gol em Campinas. E vem a cobrança do Petkovic, descanteio, Angelinha, a bola não desviou. Sobrou para o Williams! Ele não pegou bem na bola, olha só, o Pet cruza. Agora o Williams, lascou o taco geral. Esse gol não interessa aos times que lutam contra o rebaixamento, a exceção do próprio Curitiba. Porque geste o zagueiro. Curitiba 1x0 no Cruzeiro. Olha o Bruno Mezenga, avançado pela direita. Entrou o Bruno, bateu para o gol, jogou à direita. Olha o Bruno! Estava um pouquinho adiantado, mas conscientemente. Aí você vê o argentino escudeiro. O Ronaldo tem o Elias do lado dele ali, entrou no vídeo agora, ali, chuteiras vermelhas. Olha o Ronaldo, bateu direto o Bruno! Bola que quase escapou, mas o Juscelino dominou. Ganhou do Pet, vai bater de pé direito o Bruno acompanha. Aí o Zé Roberto. Olha o Zé Roberto, a chance do Flamengo, bateu o Zé Roberto! Gol do Flamengo! Zé Roberto abre o placar no brinco. Ganhou do Juscelino, bateu de pé direito entre as pernas do Felipe. Para levantar a torcida rubro-negra em todo o Brasil. Zé Roberto aos 26 minutos abre o placar. E o Flamengo faz 1x0. Quinto gol do Zé Roberto no Campeonato Brasileiro. Zé Roberto! Zé Roberto! Zé Roberto! Zé Roberto! Aí o giro do Williams. O Juan. Boa bola para o Zé Roberto, recebe. Juscelino na marcação, o Zé Roberto levou. Vai para o fundo, o Bruno Mezenga pedindo, ele bateu cruzado, o Felipe! E aí o Jorge Henrique recebe na esquerda. De Federico se movimenta pelo centro, o Souza pela esquerda. Jorge Henrique bateu por cobertura, jogou pela linha de fundo. E vem cobrança do Chicão. O Escudeiro também está próximo, o Chicão bate muito bem. Bruno! O capitão do Flamengo foi lá no ângulo e deu um tapa para escanteio. Teve liberdade, Álvaro encostou, ele arrumou para o De Federico, é canhoto, bate bem. Bruno segura firme. O Flamengo se defende, o Corinthians vai buscando o gol de empate. E o levantamento, Paulo André de cabeça, Bruno! Não saiu forte a cabeçada, mas teve endereço. E o Elias está mais atrás, o Chicão foi para a batida de pé direito. O Bruno foi lá no cantinho esquerdo para fazer a defesa. Tentou levantar para o Álvaro que vai desfalcar o time no próximo domingo fazer o corte. Bola para o Denis Marques. Zé Roberto do outro lado. Denis Marques para cima do Moradei. Aí o Denis levou a marcação do Moradei. Levou para o pé direito, bateu para o gol. Segura Felipe. Aí o Denis Marques. Faz o levantamento na direita. Leonardo Moura, Zé Roberto no interior da grande área. Ele tentou botar na frente, ganhou do Dodô. Foi para a linha de fundo, caiu! E o Juiz apitou! É pênalti para o Flamengo em Campinas! De Dodô e Léo Moura, aos 45! Autorizado o Leonardo Moura. Partiu! Pé direito! Gol! 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 Gol do Flamengo! Líder do Campeonato Brasileiro a uma rodada do encerramento! Léo Moura! Antigo direito do Felipe! O Flamengo faz o segundo! O Flamengo está a uma vitória do título brasileiro! Dois para o Flamengo! Zero para o Corinthians em Campinas! O Flamengo está a uma vitória do Campeonato Brasileiro 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 a uma vitória do Campeon